Fala, galera! Beleza? Aqui quem tá falando é o Alec, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do blog Um Bocaholic. No vídeo de hoje, então, caras, eu tô aqui pra comentar com vocês sobre um livro que eu li já tem um certo tempo, mas que eu tô devendo essa resenha pra vocês. É mais um livro de Star Wars que a gente vai conversar aqui nesse canal, e é nada mais, nada menos que o Troopers da Morte, do Joe Schreiber. Vem que esse... é pauleiro esse aqui. Antes que esse vídeo comece, cara, já se inscreve aqui embaixo e deixa seu like, porque isso é muito importante, muito mesmo, velho. E ajuda pra caramba na divulgação e no crescimento aqui do meu canal. É sério, mano, você não tem noção do quanto isso me ajuda, então, pelo amor de Deus, por tudo que há de mais sagrado, se inscreve aqui embaixo, deixa seu like nesse vídeo, isso é muito importante, eu quero muito chegar aos 30 mil inscritos até o final do ano, e só depende de tu, cara. Me ajuda aí, então se inscreve aqui embaixo. Vai lembrar também que o meu canal tem um clube de leitura oficial, que é o Clubinho dos Inscríveis, e se você quiser fazer parte, é só você clicar aqui embaixo em Seja Membro. A partir de R$2,99 você faz parte de um clube de leitura incrível, onde a gente discute e comenta a literatura feita por gente preta, e de quebra, arranja aí, amigos, pra vida toda. A gente é uma comunidade super legal, então, clica aqui embaixo em Seja Membro, cara. Pelo amor de Deus, ajuda aí a mamãe a pagar os boletos. E o último recado, antes da gente começar definitivamente esse vídeo, é que eu tô todos os dias, às 7 da noite, lá na Twitch, fazendo live de produtividade, a gente lê junto, a gente comenta, a gente passa um tempo junto, então, se você quiser acompanhar aí, pros seus fins de noite, pros seus momentos de leitura, passa às 7 da noite que eu tô lá na Twitch, fechou? twitch.tv barra um bucarolic. Lembrando que se você assina o Amazon Prime, você pode fazer parte do meu clubinho lá de graça, então... Qual foi? Bora lá, cara. Mas então, caras, bora conversar sobre esse livro aqui. Antes de mais nada, eu sei que a situação pra encontrar esse livro aqui tá meio complicada, mas o que que acontece? Não existe mais forma legal de você ler esse livro traduzido, porque esse livro tá esgotado. Então... Fica no ar. Tá aí. Eu consegui esse livro, né, de presente de uma inscrita, a Cat. Muito obrigado, Cat, que me mandou esse livro de presente. Tava muito doido pra ler ele há muito tempo. Ganhei de presente da Cat, obviamente, li muito rápido. E que livro, meus amigos, que livro. Eu vou deixar o link pra compra do livro em inglês aqui embaixo, se você tiver interesse. Então, tá aqui. Vale lembrar que se você comprar com esse meu link, você me ajuda. Mas então, Alex, sobre o que que fala Troopers da Morte? Aqui a gente vai conhecer, então, uma história que não tem nada a ver com a linha do tempo principal de Star Wars. Sabe toda aquela história sobre Império, Rebelde, Palpatine, enfim. Deixa isso bem de lado. Isso tá aqui, só que isso é muito, muito, muito pano de fundo. Isso não é nada fundamental pra história. Eu acho que esse aqui já é um dos pontos muito positivos do livro. Acho importante ressaltar aqui, caso você não tenha percebido, que esse livro não faz mais parte do canone oficial. Agora é um livro do selo Legends. Isso significa que depois da compra da Disney, esse livro deixou de ser oficial, né? Vou deixar, inclusive, um vídeo aqui no card, que foi o vídeo que eu indiquei, que eu expliquei o que que é isso e por que isso aconteceu. Enfim, vou deixar aqui. E esse já é um ponto muito positivo pra esse livro. É uma boa porta de entrada pro universo expandido de Star Wars. Esse aqui foi o primeiro livro que eu li. E foi, assim, chuchu balaia. Você não vai ter nenhum problema, desde que você tenha, sei lá, assistido um filme, sabe? E como eu sei que tem muita gente que, por eu tá conflitando tanto em Star Wars, tá começando a consumir, né? Os livros, os filmes, as séries, enfim. Eu vou dizer pra você que você não precisa assistir nenhum filme. Mas é legal que você já tenha assistido pelo menos um, pra você pegar um pouco do contexto do que tá rolando aqui. Assiste, sei lá, o 4, por exemplo. Se você não sabe por onde começar a assistir Star Wars, também tá muito perdido nesse nível. Tem vídeo pra te ajudar aqui também, cara. Dá uma olhada aqui. Tem muito conteúdo sobre Star Wars aqui no meu canal. Enfim, basicamente o que vai acontecer aqui é o seguinte. Como eu disse pra vocês, a gente vai ter uma história que tá completamente fora daquele rolê ali, né? Vader, Palpatine, Luke, coisas do tipo. E o que a gente vai ter aqui, então, é a história de uma nave, digamos assim. Aqui a gente vai acompanhar a história dessa nave purgação, que é um presídio que tá aí pelo espaço, né? Ele anda aí pelo espaço com os piores detentos da galáxia. Não os piores, mas alguns dois, digamos assim. Então você tem aproximadamente 500 seres lá dentro, humanos e não humanos, né? Que, cara, são extremamente perigosos e que estão justamente nessa nave, porque ela é uma nave, assim, que ela é uma prisão de contenção máxima que tá flutuando pelo espaço. Entendeu? É esse nível. Só que o que que acontece? Acaba o combustível, minha gente. Do nada. Pela primeira vez, desde que um dos narradores tá dentro dessa nave, que é aproximadamente dois anos, se não me engano, a nave para completamente. Todos os motores param de ranger, param de vibrar. E a nave para completamente no meio do espaço, no meio do nada. Só que, né, Star Wars e a coisa vai precisar avançar. Quando é a surpresa de alguns dos motoristas ali, se não me engano, dos pilotos, no caso, né, não motorista, enfim. Quando eles recebem meio que ondas vindo de um destroyer estelar, de um destroyer espacial, ali perto. Só que o que que acontece? Um destroyer imperial. Pra quem não sabe, um destroyer imperial é uma coisa colossal. Um destroyer imperial é muito, muito, muito grande. E eles tão recebendo uma frequência dessa. Só que o que que acontece? E ele tá vazio. Ele tá vazio. O negócio é colossal. Tem, sei lá, o tamanho do Rio de Janeiro. E ele tá vazio. Obviamente, eles vão tentar descobrir o que que foi que aconteceu. Enviar de uma mini expedição pra lá. O povo vai e encontra uma coisa, assim, absurda. E barulhos e corpos que tão num canto e, de repente, não tão. Meu do céu, o que que aconteceu? Acaba o capítulo. A gente volta, então, e descobre que esse povo volta pra nave e eles estão infectados com um raio de uma doença que zumbifica a galera. Eu fiz um resumo muito porco da sinopse porque eu acho que é muito interessante você ir acompanhando essa história aqui. Você ir acompanhando esses personagens. Eu sabia exatamente isso quando eu peguei esse livro pra ler. E foi muito divertido descobrir o que que aconteceu com aquele destroyer. De onde veio aquele destroyer. Que doença é essa? O que que essa doença é capaz de fazer? É zumbi de verdade ou não? O que que são? Que doença é essa? É muito legal você ir descobrindo isso aqui conforme o livro vai te contando. Então, é só isso que eu vou contar mesmo. Mas o que eu preciso dizer pra vocês é que esse é um livro muito legal. É um livro extremamente gore. Vocês podem ver que, a partir da capa aqui, você já tem a capa assistindo esse Stormtrooper aqui, enfim, com sangue e tal. E o livro todo é cheio de sangue. O livro todo é cheio dessas conveniências, né? Vindo de Star Wars, cara. Mas ainda assim é muito divertido. Tinha momentos, assim, que eu ficava arrepiado, tipo, real, chocado com certas imagens que o autor vai criar na nossa cabeça. Inclusive, eu acho que esse é um autor que não faz muito sucesso, não. Ele escreveu esse livro aqui, se não me engano, é o livro mais famoso dele mesmo. E, caras, é muito creepy. Eu vou ler um trechinho pra vocês, olha só. Essa minha edição aqui tá na página 86. Um labirinto de corredores apresentava-se diante dele, e Sarturis vacilava ao caminhar. Estava perdido e sabia disso. Nem sabia ao certo se caminhava em direção da coisa ou pra longe dela. A pele em torno do abdômen coçava ainda mais, e ele parou pra coçar e sentiu algo impresso na própria carne, feito uma tatuagem ou um monte de rugas. Sua versão onírica ergueu a barra da camisa e olhou pra pele da lateral do corpo, vendo que de fato havia algo impresso ali. Uma espécie de mapa. Um mapa do destróiro estelar. Os diagramas desaparecem, mergulhando dentro da pele dele. Ele compreende que teria de se abrir pra poder ler. Com nervos de aço... Capitão cra... Susto, p***o. Tô lendo um negócio de terror, o negócio fica... Acende, viado. Caralho! Que susto, mano! Misericórdia divina. RuPaul me proteja. Com nervos de aço, o Capitão cravou os dois primeiros dedos da mão direita e meteu-os o mais forte que pôde dentro do músculo acima do quadril, ignorando a fisgada gelada de dor e fincando mais a fundo pra descascar a camada de tecido exterior. A gordura soltou-se do corpo dele com gosmenta facilidade. O sangue gerrou quente e fumigante, correu pelas pernas e invadiu suas botas. É esse nível de gore que você vai encontrar aqui dentro desse livro. Cara, eu não poderia ficar mais feliz, porque eu abri esse livro pra ver sangue, pavio nojeira, e eu encontrei. Esse é um livro muito legal, não é um dos melhores livros de Star Wars, mas é um livro muito divertido, volto a dizer, é um livro pra você ler pra distrair, entendeu? Apesar de todo o sangue da nojeira que tem aqui. É um livro que não se leva a sério e que é muito divertido. É Star Wars, então, o fim, você já pode premeditar lá na metade. Tem um easter egg completamente gratuito aqui, a presença de um personagem oficial famoso da série, que é extremamente jogado aqui, mas também é muito legal, e eu gritei quando eu vi, apesar de ser ridícula a presença dele ali, e é incrível, cara. É selo Star Wars de qualidade. Espero que quem quiser ler esse livro consiga aí, né, de algum meio, né. Porque, enfim, esse livro é muito legal. Então era isso, caras, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa minha recomendação. Se você já leu, cara, ou ficou com vontade de ler, deixa aqui embaixo nos comentários pra gente poder conversar sobre esse livro, esse livro é muito maneiro. Quero muito agradecer aos membros do Clubinho dos Inscríveis, que são essas pessoas incríveis, sensacionais, maravilhosas e perfeitas, que apoiam financeiramente aqui o meu trabalho e fazem com que tudo isso aqui seja uma possibilidade, uma realidade. Muito obrigado, do fundo do meu coração, vocês são inscríveis. Vale lembrar que a gente já tem alguns conteúdos muito legais sobre Star Wars aqui no meu canal, e eu vou deixar a playlist pra você ver todos os vídeos aqui em cima. Dá uma olhada nessa playlist, cara, tem muita coisa bacana. Comenta por lá, bora trocar uma ideia, é uma das minhas séries favoritas e eu quero muito fazer mais amigos que gostem também. Se você quiser estender essa conversa aqui pra fora do YouTube, cara, me segue em todas as redes sociais, o nome delas é arrobaumbukaholic. Passa lá na Twitch também, cara, eu faço live todos os dias, às 7 da noite, sprint de leitura, a gente joga, a gente passa o tempo conversando, é muito bacana mesmo. Então se você tá precisando de companhia de um amigo aí nessa quarentena, passa por lá na Twitch que eu tô lá fazendo o papel de melhor amigo, que eu sou seu melhor amigo, ok? E não esquece também, cara, de acessar meu blog, que é www.mukaholic.com, fechou? Então era isso, caras, eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, até o próximo e tchau, tchau.